A enorme evolução da ciência nos últimos tempos mudou verdades que foram absolutas por centenas de anos. O câncer não tem cura é um desses muitos conceitos que a ciência tem tornado obsoletos. Não existe vacina contra o câncer é outra máxima que perdeu o sentido por causa da ciência. Essas meninas estão recebendo a primeira dose da vacina contra o câncer do colo do útero, que foi desenvolvida na Austrália e passou a ser aplicada em larga escala a partir de 2006. Algumas pessoas podem nos perguntar, uma vacina que realmente vai prevenir contra o câncer, essa vacina não vai desencadear câncer? Então, o que é importante deixar claro? Essa vacina é um pedacinho do vírus que não vai ter capacidade nenhuma de desencadear a doença, mas apenas a indução de proteção. A gente pode simular, sintetizar uma partícula semelhante a vírus no laboratório e nós podemos fazê-lo de dezenas de HPVs. Essa é a base tecnológica para o desenvolvimento das vacinas do HPV, que se iniciou com os tipos mais oncogênicos e os mais comuns, mas que agora se parte para vacinas de segunda geração, que poderão ampliar ainda mais a proteção para o câncer do colo do útero. Desde março de 2014, o Ministério da Saúde do Brasil incluiu a vacina contra o câncer do colo do útero no Programa Nacional de Imunização, que garante acesso gratuito às vacinas. O Sistema Único de Saúde disponibilizou a vacina, o papiloma vírus humano, o HPV, responsável pelo câncer do colo do útero, nos 36 mil postos da rede pública existentes em todo o Brasil e realizou campanhas de vacinação em escolas públicas e privadas no país para imunizar meninas com idades entre 11 e 13 anos. começaram vacinando meninas e adolescentes porque é onde está a maior carga da doença. São as mulheres que sofrem mais dos tumores causados por HPV. A vacina para uma adequada proteção é fundamental que ela seja aplicada antes da infecção. Como a principal via de transmissão é através da relação sexual, O grande objetivo de vacinar as adolescentes é antes do início da atividade sexual. A menina realmente adolescente, volta dos 10, 11 anos de idade, ela tem um pico, na verdade, de resposta imunológica maior do que na idade adulta. A partir de 2015, o alvo das campanhas de vacinação contra o HPV passam a abranger as meninas de 9 a 11 anos. Em 2016, a ação engloba as meninas a partir dos 9 anos. É uma campanha muito importante e ela vem, na verdade, a vacinar as meninas antes de ter relação sexual. A atividade sexual é a forma mais comum e mais eficiente de transmissão, mas qualquer contato pode transmitir o vírus. Os HPVs se transmitem por células e, portanto, por contato. Manipulação. Sem propriamente a relação sexual, pode transferir o HPV. Esse é um conhecimento extremamente importante, até para alertar pessoas que dizem, mas eu não tenho relação sexual completa. Ela passa a mão numa região do corpo que tem HPV, leva a outro local do corpo e passa no seu e no corpo do outro com quem ela está se relacionando. A vacinação não é obrigatória. É preciso a autorização dos responsáveis pelas meninas. Eu acho muito importante, porque é uma forma de prevenção para as crianças e elas estão entrando na adolescência, né? Então, eu fiquei muito contente com essa vacina. Na hora de entrada, veio um... doeu um pouco. Eu tomei a vacina para prevenir o HPV. É muito importante para a nossa saúde. A vacinação contra o câncer do colo do útero em meninas tão jovens, muito antes do início da vida sexual ativa, trouxe muita polêmica. O que tem circulado aí nas redes sociais é que a vacina HPV dá paralisia, a chamada síndrome de Guinan-Barré. Que a vacina HPV pode desencadear doença autoimune. Essas doenças, como paralisia, doenças autoimunes ou outras doenças, ocorrem independente de tomar vacina ou não. Em relação à suspensão da vacina HPV no Japão, primeiro é importante deixar claro que é uma suspensão temporária. A informação que nós temos são de algumas meninas que tiveram, após a aplicação da vacina, a ocorrência de uma dor mais exuberante no local de aplicação. O governo japonês é um governo extremamente sério, está realizando investigação. Se tivesse ocorrendo eventos adversos graves, o laboratório produtor seria avisado com certeza. Para chegar hoje a vacinar meninas e mulheres jovens em todo o mundo, se passaram vários anos, mais de uma década, de trabalhos muito detalhados, que nós conhecemos como ensaios clínicos, onde tudo é controlado com muito, muito cuidado. Isso permitiu definir que a vacina é segura, que a vacina dispara respostas imunes potentes, ou seja, que ela pode proteger e que ela o faz de forma muito eficaz. Após a aplicação de mais de 52 milhões de doses, não se observou aumento na taxa de paralisia, não se observou aumento na taxa de doenças autoimunes. Então, esse dado é muito importante. Nós já estamos vendo redução de infecção e redução de doença em países que iniciaram há já 4, 5 anos nos seus programas nacionais de imunização. A vacina contra o HPV pode desencadear algumas reações que exigem cuidado. As meninas nessa faixa etária, considerando se está muito quente, se o ambiente tem muitas pessoas e a ansiedade de ser uma vacina injetável, elas podem ter um desmaio. Então, para que mesmo se ocorrer um desmaio e que ela não caia e sofra algum acidente, qual está sendo a orientação? Vamos vacinar todas as meninas sentadas e observadas por 15 minutos. No caso de reação alérgica grave, a vacinação deve ser suspensa. Boca inchada, olhos inchados, urticária, nas primeiras duas horas após a aplicação da vacina, essa adolescente não irá complementar o esquema de vacinação. Então, essa é a única contraindicação. Se porventura essa adolescente não sabia que estava grávida e toma a vacina, com a orientação, nós vamos interromper o esquema de vacinação e vamos completar o calendário, ou seja, a segunda ou a terceira dose, aí a depender do momento, após o nascimento do bebê. A segunda dose da vacina deve ser tomada um mês após a primeira e a terceira dose cinco anos após. Essa terceira dose servirá como reforço com o objetivo de garantirmos uma duração da proteção maior. A vacinação não dispensa os outros métodos de proteção contra o câncer do colo do útero. É o que a gente mostra no próximo bloco.